O número de internações por infarto aqui no Brasil teve um aumento de cerca de 150% entre os anos de 2008 e 2022. Um número bastante significativo, né? E pra falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o médico cardiologista Itamar Ribeiro de Oliveira. Muito obrigada, bom dia. Que bom tê-lo aqui pra falar sobre esse assunto que assusta quando a gente fala, né? Nesse aumento em relação ao número de internações por infartos no nosso país, tanto de mulheres como de homens. Não é isso, doutor? Bom dia. O que tem levado, né? Tem algum motivo já aparente pra esse crescimento? Tem, sim. Nós temos várias considerações a fazer. Eu acho que é importante você ter chamado a atenção que isso vale também pras mulheres. Geralmente, como se fala em coração, se pensa muito no homem, mas para as mulheres também tem o mesmo efeito. Então, esse foi um número que não é tão surpreendente assim para nós, cardiologistas, mas nós temos notado que a incidência de infarto agudo e miocárdio realmente tem aumentado. E vários fatores têm contribuído pra isso, né? Os estilos, o estilo de vida das pessoas, especialmente as mulheres que mudaram ao longo do tempo, né? O que elas faziam, o que elas fazem hoje e a investigação e o correto tratamento dos chamados fatores de risco. O que que são esses? São os fatores que aumentam a possibilidade, a probabilidade do acometimento dessa doença tão grave. O que são eles? São eles com hábitos pessoais, existem os fatores que nós mudamos e os fatores que são imutáveis. Por exemplo, a característica genética da pessoa, sua predisposição individual, isso a gente não tem como mudar. Mas hábito sim, por exemplo, o principal hábito ruim é o hábito de fumar. Não é só o cigarro, não, é o cigarro eletrônico. Porque hoje é febre, então... É uma febre, mas em alguns deles... A galera é mais jovem, inclusive. Exatamente. Chega a ser pior, né? Pior para o coração e para o pulmão do que o próprio cigarro. Então isso é um veneno que vem sendo passado aí com uma coisa tranquila e não é. Inclusive a fumaça dele. Olha isso. É, quem acha que é cheirosinho, não importa muito. Então está também ali respirando aquilo e acaba sendo também atingido. Com certeza. E os fatores clássicos, né? Que aí é o controle correto da hipertensão, do diabetes médio, do colesterol. Então esses são os clássicos fatores de risco. É lógico. E outros que também são extremamente importantes e pouco falados, né? É só a característica individual, como você enfrenta a vida. A gente chama... Tem uma palavrinha mágica que eu gosto de usar. É espiritualidade. Olha. Como você encara a vida, as dificuldades e as vicissitudes da vida. Ou seja, também influencia. Isso também são fatores importantes. O sono, dormir bem faz muito bem. Faz bem a mente e também faz bem ao coração. Então a gente já tem algumas perguntas. As pessoas, quando a gente anuncia, né? Aí o pessoal corre lá para mandar a pergunta. É a hora de tirar a dúvida. Então vamos logo aqui a nossa primeira. O diretor já vai passar aqui para mim. A pessoa diz assim. Meu pai tem problemas no coração. Eu posso ter problemas também? O fator hereditário é muito forte nessa questão de pai para filhos? Sim. Problemas genéticos? Especialmente, por exemplo, como eu estou falando de infarto. Se o pai teve infarto, por exemplo, aos 40, 45, no máximo 50 anos. Então esse sim tem uma característica hereditária mais importante. Mas se o pai, por exemplo, teve um infarto aos 80, 90 anos, uma idade mais avançada, isso tem uma característica, um impacto menor para o paciente. Ah, interessante. E a gente vê, doutor, hoje também que essa questão do pessoal mais jovem, a partir dos 35, 40 anos, tem também sido muito afetado com essa questão de infarto, né? O taquicardias, a gente está vendo muito ultimamente. É, existem algumas coisas que a gente tem que, um importante, por exemplo, o excesso de hormônio, que algumas pessoas fazem, a vaidade está muito em voga, né? E muitos jovens estão usando muitos hormônios para ficar mais forte, homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, esses são procedimentos que nós, o Conselho Federal de Medicina, se posta contra isso, não só por causa do coração, mas também por causa do possível cometimento, surgimento de cânceres mais tardiamente. Tem impacto também. Então, quem está pensando aí em ter aquele auxílio hormonal, digamos assim, para aumentar. Exatamente. Mas, vamos procurar um cardiologista, inclusive, tem mais perguntas. Vamos, então, aqui à próxima. Pode passar, diretor. A pessoa fala assim, doutor, depois de sentir fortes dores no peito, fiz um ecocardiograma. O resultado foi, vamos lá, refluxo, tricúspide, discreto, refluxo mitral em escape. Ela quer saber se isso é grave. Gente, o nome é complicadíssimo, né? Eu já não sei mais nem repetir aqui. Traduz para a gente, doutor. Mas, deu para entender. Deu para entender. Deu sim. Esse sintoma, dor no peito, precisa ser esclarecido. Que dor é essa? Se é, quem sente dor no peito relacionado ao coração, alguma coisa importante ou grave pode estar por trás. Agora, essa dor é no peito mesmo? É no braço? É perto? Como identificar? Ah, que é coração contra o e lá e essa já é a outra pergunta. Não, eu sei, mas eu só completando o que ela botou, essa insuficiência tricúspide e mitral não tem nada a ver com essa dor no peito do grau que ela colocou, do que ela relatou. Então, para isso não, mas precisa esclarecer se essa dor realmente é do coração ou não. Desculpa. Então, ela tem, então esse problema dela, Alice, que é grave ou não, não é? Não, precisa ser avaliado a idade dela, se ela tem fator de risco, qual a característica dessa dor no peito, isso precisa ser avaliado para se dar uma resposta mais... Conversar com o médico, né? Com certeza. Já pediu, ela tem que levar os exames, né? Com certeza. Exatamente. Vai traçar ali todo o perfil mesmo, o dia a dia dela, a questão se tem muito estresse, a questão de alimentação, tudo isso, né? Tudo isso, com certeza. E a outra, justamente isso, como é que a gente sabe, muita gente sente uma dor, um aperto, como a gente identificar que essa dor no coração é algo grave, pode ser um infarto, existe pré-infarto também? Como é que a gente, tem gente que fala que começa no braço, explica pra gente. A dor mais característica é uma dor em opressão, em aperto no peito, que pode irradiar especialmente para o braço esquerdo, ou para a mandíbula, ou para as costas. Em geral, acompanhado de palidez e sudorese fria, porém, essa não existe 100%. Em especial, para as mulheres, as mulheres podem aparecer com sintoma diferente, um cansaço que começou, uma noite que acha que ela está dormindo mal, alteração de comportamento, isso por trás pode ter sintoma também de alguma coisa importante no coração. Então, as mulheres podem ter, e o interessante é que o infarto é uma doença aguda, grave, não tem hora pra acontecer, mas em até 25, 30% dos pacientes, você pode ter um sintoma antes. Para a mulher pode ter um sintoma diferente e para o homem pode ser, geralmente, não, eu dormi mal, eu senti alguma coisa, eu comi, relaciona a bebida. E aí, por trás, você já pode ter um sintoma onde o infarto pode ser, você pode tratá-lo antes do que ele aconteça. Isso que é o mais importante, né? Tem até mais uma pergunta, pode passar, diretor. A COVID deixa sequelas que favorecem o infarto ou não? O é mito? Não, isso ainda não está 100% esclarecido. Algumas viroses que já tiveram no passado, sim, mas a COVID, em relação ao infarto, per si, passado a fase aguda, isso não está esclarecido. Não tem nada fechado até agora, né? É diferente de quando o COVID teve na fase, aquela fase, o COVID mais grave, na fase, aquela fase aguda mesmo. Quando o COVID acometia o coração, então a mortalidade dos pacientes chegava a 700% a mais. Nossa, aí sim. Tem mais perguntas? Então vamos lá, diretor, pode passar. A telespectadora disse que fez um teste ergométrico e que o médico falou na hora que o coração dela não acelerou. Isso é ruim ou isso é bom? Ela pergunta. Não, o fato de a gente ter que sempre avaliar o conjunto todo. Não acelerou porque ela não aguentou? Será que está tomando alguma medicação que segura a frequência? Quer dizer, se não tiver nada disso, o fato de não ter acelerado, se não houve nenhuma alteração maior no eletro, isso não há nenhum problema. E é anual que se deve procurar um cardiologista, né? Mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma, digamos, ah, não estou, mas eu quero ir lá fazer um check-up. E a partir de que idade? É, em geral, a partir dos 40 anos, desde que o paciente não tenha uma história familiar precoce. Sim. Porém, hoje nós recebemos pacientes com muito mais jovem, inclusive adolescentes. Por quê? Por conta dos hábitos de vida. Então, alimentação equivocada, etc. Isso está levando os pacientes a terem colesterol, diabetes, em uma fase muito precoce da vida. O estresse, inclusive, né? O estresse, especialmente, mau hábito de vida. Olha aí. É, na alimentação. Ou seja, algo que dá para a gente mudar, né? Isso, que depende da pessoa. Isso não depende, eu sempre digo também, que isso não depende do governo, não depende do papai do céu. Exatamente. Marido. Temos que fazer a nossa parte também, né, doutor? Nós temos que fazer a nossa parte. Para cuidar aí bem do nosso coração, gente, porque, Ave Maria, sem ele está difícil, né? Com certeza. E a gente não quer ser mais uma vítima aí, né, de algo realmente que às vezes acontece e não tem nem como retornar. Então, muito obrigada aqui com a gente, o Médico Cardiologista Tamar Ribeiro Oliveira, pelas suas explicações. A gente vai chamá-lo mais vezes, tá bom? Tá bom, eu te agradeço imensamente. Muito obrigada, obrigada de verdade.